O meu nome é Salete Valesan Camba, nasci em 1963 em Santa Catarina, no oeste de Santa Catarina e a nossa passagem pela questão dos anos que nós vivemos a ditadura aqui no Brasil com o golpe militar vem especialmente iniciada no campo da educação, com a retirada do nosso direito a uma educação e uma história real do nosso país. Nós vivemos um período bastante longo onde todo o currículo da escola brasileira, até hoje temos esse problema, mas especialmente naquele momento, sofreu um cerceamento não só da história, mas também de todo o contexto que nos levava a nos compreender e a agir como cidadãos brasileiros de uma democracia. Ter hoje no Brasil esta comissão de memória e verdade significa que nós estamos garantindo a essa geração que está nascendo agora e as próximas gerações que elas tenham o direito à sua história mais real do que eu tive quando eu era criança e frequentei a escola. Nós tínhamos parentes em outras cidades, em outros locais, nós tínhamos políticos que nos procuravam, nos contavam e também nós tínhamos toda a igreja voltada para a defesa e para o cuidado da militância, que era a militância que lutava contra esse golpe, contra a ditadura que se dava nesse momento. Então para isso nunca mais acontecer, nós precisamos lembrar e para lembrar nós precisamos resgatar o que é o real da nossa história. Então para que nunca mais aconteça e para que a gente nunca mais se esqueça e jamais permita que outro ato como esse e que outro período de ditadura venha a se estabelecer nesse país é que é fundamental que a Comissão Nacional da Verdade, as estaduais e as locais, não exerçam apenas um tempo do seu trabalho, mas que elas possam ser permanentes a partir de então. Obrigado. 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 Obrigado.